Hoje, meus amigos, estamos de volta pra mais um episódio de anime Battlegrounds, mano, esse jogo maravilhindo de anime que, cara, eles estão atualizando, tem coisa nova no jogo e, mano, eu estou upando como se não houvesse amanhã. Nicolino também está upando aqui. Nicolino, que level você tá, Nicolino? 73, eita, agora que eu vi que esse é que eu não peito, não. Corey. Por que? Você acha que eles level um pouco alto? Pra mim, é. Peraí, peraí, vocês estão batendo muito, cara. Ô, Nicolino, se você quer chamar a atenção deles, eles vão te matar, velho. Ah, eu sou só uma distração. Vem aqui, cadê vocês? Cara, meu Suzano tá muito forte. Olha o dano que meu Suzano vai dar. Aí. Olha, já levou. Deixa eu pegar o dinheirinho. Ah, e eu fico aqui apanhando, né, igual besta. Aqui, ó, vai ajudar, vai ajudar. E, bom, gente, como eu tô falando pra vocês, né, mano, o anime Battlegrounds atualizou e, assim, eles colocaram o Rebrids, que é aquele sistema padrão onde você ganha dinheiro pra, tipo assim, upar o que você precisa upar, tá ligado? E, mano, eu também sou uma pessoa um pouco, né, esperta e andei farmando aqui algum pouco de, né, de geminhas. Eu estou com, atualmente, 450 gemas. Quantas gemas você tá, Nicolás? É... 277. Ah, um valor bom. Só que, mano, pra gente conseguir pegar mais aqui, ó, you must be level 300, acho que assim, Rebrids. É, é, use os pontos de Rebrids pra dar upgrade. É, Rebrids, é, são pontos acumulados baseados no seu, no seu level, é, e nos lutadores. E nas suas habilidades. Então, tipo assim, pra gente poder aqui, a gente precisa pegar level 300. Então vai ser uma jornada muito grande. Mas a nossa prioridade agora é conseguir zerar o jogo pra daí a gente começar a upar, tá bom? Então a gente vai aqui pra Kimoyo Ward Arena pra começar a fazer um negócio joido. Você acha que eu upo o Jiren ou você acha que eu guardo o... as gemas? Ah, eu acho que eu não vou upar não, hein, Nicolás? Eu tô upando já meu Goku, tô nem aí. Não, eu não vou upar não, eu vou guardar minhas gemas, ó. Tô invocando um monte de Jiren pra poder... É, eu vou gastar tudo. Pronto, já não consigo mais colocar eles e, cara, a gente vai derrotar esse começo aqui, acho que bem, bem tranquilão, hein. Eu também acho. Ó, será que o meu Goku... Ó, o meu Goku tá tancando, eu pensei que ia destancar um pouco menos. Não, mano, os bichos tá bala, véi. Ó, ó um monte de... é... gama e gama e rá. É, ó, eu tô aqui já derrotando um que tem 14 mil de vida, porque daí já fica aqui meio que no pente, tá ligado? Vai ficar com um pouquinho... É, eu não vou ficar ajudando nesses aí, que eu acho que esses daí eles tancam mais de boa, tá ligado? Aí eu ajudo nesses daqui, ó. Ó, já deixei essa mulher aqui com 8 mil e ela tava com 14. Caraca, tá dando... o dano, então. Ah, eu tô forte, hein. Cara, sabe pra você... tipo assim, mano, na moral, sabe... se eu tivesse condições agora, sabe qual gamepass eu ia comprar? Ah, só um chute, porque é o que eu não gosto de fazer, o do Ima. Exatamente, velho. No, eu não aguento mais isso aqui, mano. Você derrota lá, você derrota o chefão e você tem que buscar no NPC fraquinho o que deixou. Mano, exatamente, cara, isso é péssimo. E deixa eu ver aqui quanto é que é pra comprar essa porcaria... Nossa, 399. Bom, talvez no futuro próximo aí eu compro daqui a alguns dias, né? Ah, no futuro próximo é hoje? Não, não, não. Se eu for comprar, assim, vai demorar uns dias. Não vai ser hoje, não. Ah... Ah, tô derrotando, tô derrotando. Ah, já acabou. Eu vou spawnar. Nossa, mano, meu Susan deu 620 dano, velho. Muito forte. Vou spawnar mais meu Goku. Level 10. Olha, eu tô ansioso pra começar a usar os Rebirths, porque com os Rebirths eu vou conseguir, tipo assim, upar muito mais, né, velho? Upar bem mais rápido. Ih, acabou. Nossa, derrotou rapidão. Não, agora, mano, agora a gente consegue passar os levels, tipo, super de boa. Aqui, ó. Será que tá com... Não, olha a porcentagem subindo, o jeito que sobe. É, tá subindo bem mais rápido. E, ó, o que eu acho, pelo menos, que o Jire é o teu personagem mais forte, né? É. O Goku é o meu mais forte. Então, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui, tipo, eu poderia pegar habilidades e tal, mas a minha prioridade agora não é isso. Tipo, não é... Se vir um personagem enquanto a gente tá aqui, beleza, se não... Nossa, esse boss aqui tem 70 mil de vida, velho. Se eu pegar esse personagem pra mim, eu já tô feliz. Você conhece ele? Conheço, porém, não vou lembrar o nome. É inimigo do All Might. Nossa, ele tem, tipo, uma mão na boca. Não é uma mão, não. É, tipo, uma máscara. É que ele é todo esquisitão. Ele tem um monte de habilidade. E, tipo assim, o que é o Boku no Hero? Explica aí pra mim. Dá uma resumida. Uma resumida da resumida. Tem uma escola de heróis que você tem que passar por ela. Então, vamos supor, não é só porque você tem poder, a maioria da população tem. Aham. É, mas não é só porque você tem poder que você pode atacar. Não, a maioria... Todo mundo tem poder, então? Todo mundo não, tipo, protagonista. Não tem. Ah, mas a maioria tem. É, tipo assim... É. É raro você não ter. Entendi. Então, você não pode simplesmente se tornar um herói do nada. Tipo, ó, agora eu tenho um assalto ali, eu vou ajudar. Não pode. E aí você passa por uma escola, depois ganha um cartãozinho e vira um herói. É praticamente isso. O resumo do resumo. E aí, tipo assim, só que você não pode usar as suas habilidades se você não virar um herói? Eu, essa parte eu não sei. Eu acho que você pode usar a sua habilidade, porém não pra... É, vamos supor... É... Como eu posso dizer? Tá tendo um assalto, você vai dar em PD. Aham. Você não pode usar a sua habilidade pra isso, mas eu acho que ele deve poder pra... Sei lá, pintar o cabelo. Nossa, mas aí, que habilidade é essa de pintar o cabelo? Ah, sei lá, tem habilidade pra tudo lá. Cara, esse boss, ele é muito forte, véi. Hum, é... Qual? É, não sei. Ele tá... Ele tá drenando a vida dos meus jirem, mano. Tá indo muito rápido. Ah, isso é. Mas é porque eu não tô sentindo, vamos supor, a vida dele pra mim tá baixando muito rápido. Mesmo não tendo muita vida. Não, tipo assim, a Tec tá descendo rápido, mas ele tá levando nossos... Nossos personagens aqui muito, muito rápido. Aí sim. Ele tá tomando como se fosse água. A vida deles. Olha, eu vou invocar mais ali, porque tipo assim, como eu tô com bastante grana, não vai fazer diferença. Eu tenho até, tipo assim, gema pra poder upar ele, mas eu não vou. Eu vou economizar minha gema, depois eu gasto, tipo, um personagem forte lá do final, tá ligado? Ah, entendi o que você tá fazendo. É, porque tipo assim, mano, eu tô percebendo que é muito difícil conseguir gemas. Até que tem algumas coisas ali que a gente consegue no Rebirth. Eu tenho que ver exatamente o que que o Rebirth, ele vai, ele vai conseguir fazer pra gente. Ó. Ah, dessa vez eu não vou pensar... Agora derrota. Não, derrota. Rapinovski. Aí, molecote, derrotemos. Vamos ver o que a gente vai pegar. Pensou? Eu pego ele? Pegue protagonista. Pegou um pouco de tudo? Um pouco de tudo. O que será que é? Um pouco de tudo. É o boson que tava aqui. Ó, ó ele. Eita, peguei. Ele tem essa habilidade no anime? Eita, não! Ele tem um... É assim, um bilhão de habilidades. Não. Ó. Caraca. Rock and roll. Ó, caramba. Ele é forte, hein? Ó, ó. Eita, peguei. O braço dele cresceu, mano. Vou dar um socão no estômago. Nossa, mas ele não vai ser mais forte do que eu, ó. Eita, poxa. Caraca? Ué? Cadê eu? Ah, eu tô em cima, bobão. Eita, peguei. Meu braço tá, 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 tá eletrizando. Nossa, não aguentou não. É o pé? Não, ali era o braço. Ali era o braço. Ah, eu já ia falar que era o negócio do Rock Lee contra o Gara. Aí o negócio... O negócio... Ou foi o pé. Agora não sei. Agora, agora, agora... Sei lá, também. Boa. Ó, eu peguei uma habilidade. Eu peguei o Decay. Demonstra aí. Hum, qual que eu tiro? Vou tirar esse daqui. Decay. Ó, peguei ele. Vamos ver. Ó. O que que você ganhou? Você ganhou um personagem, né? Ele ataca rápido, até. Não, ganhei uma habilidade também. Aqui, ó. Nossa, é tipo... É tipo um bafo supersônico. É isso, João. Não precisava disso também. Ih, cheguei aqui. Mano, o próximo é no estádio. Qual que é o maior vilão de Boku no Hero? Era esse. Ah, esse era o boss original de Boku no Hero? Até onde eu assisti. Eu sei que vai ter... Vai ter uma luta muito, muito louca. Porém, aí eu já não tô por dentro. Já parei de assistir. Entendi, entendi. Ó, o level aqui recomendado é 115. E o que que significa essa arena no anime? Essa arena... Essa arena aqui é o... É como se fosse a arena da escola. Como se fosse... Não, é a arena da escola. Aí eles vêm aqui e lutam um entre o outro. É só isso. Olha, eu sei... Como é que tem uma luta louca. Luta louca. Eu sei que tem o Deko, o Todoroki. É. Esses são os que eu conheço. Ó, o... Aqui, ó. Todoroki é esse daqui. Aqui, ó. O Deko é o boge aqui. Ué, será que eu... Ah, não sei. Teve... Ah, eu ia falar... Perguntar se teve algum protagonista, herói, que foi vilão aqui. Tipo, pra gente derrotar. Mas todos foram. Naruto, Goku. É, então. O Deko, ele não é vilão, né? Até onde eu assisti, não. Ele é o herói, o protagonista. Ah, ele vira vilão, tá ligado? Vira um Eren da vida. Ah, aqui a gente tá derrotando rápido também, mas a vida tá indo embora. Dos nossos personagens, né? Isso. Cara, eu tô ficando brabo. Falar bem a verdade pra você aqui, ó. Eu tô indo bem até sozinho. Tá indo sozinho nesse? Nesse aqui, eu... Isso. Toma. Ó, daqui a pouco eu pego o level 109. Eu tô 76. Vou pro 77. É, já foi uns de ralo. Se eu pegasse o Deko aqui, agora eu upava ele, hein? Oh, deve ser brabo, viu? Mas brabo de, tipo, morder? É, deve ser isso. Não sei, vai. Eu encontrei o baú aqui, mano. Eu vou pegar esses baú. Eu vou spawnar, viu? Posso? Pode. Vou derrotar todos. É que tem uns baú de gema aqui, eu não quero perder, né? Ah, mas não pode de jeito nenhum. Ó, mano, eu tô com 608 de gema. Spawnei tudo, o que dava. Vou ver aqui o quanto que dá pra mim spawnar também. Caraca, ó, o tanto de Game-Game-Ra. Como é que é? Game-Game-Ra. Não é Kame-Rame-Ra, não? Eu sempre chamei Game-Game-Ra. É como que você chama? É Kame-Rame-Ra. Kame? É. Kame-Rame-Ra. Kame-Rame-Ra, pronto. Nossa, o Doremia, é o nome dele aqui. Kame-Rame-Ra. Kame-Rame-Ra. Nossa, vai ser tenso pra derrotar ele aqui, hein? Nossa, vai chão, hein? Ah, que nada o quê? Você que pensa. Vai chão aqui, hein? Ah, eu não sei se eu gostei muito dessa habilidade, não. Ela é, tipo assim, difícil pra acertar. A minha, a única parte que eu não gostei é porque você não pode acertar de perto. Se eu for perto, não conta. É, então, é isso que aconteceu com a minha também. Por isso que eu falei que ela é difícil de acertar. Vai spawnar tudo aí? Ah, vou, né? Colocar o girem pra trabalhar. Nossa, eu spawno o bicho, hein, ó. Continuar aqui no Deco. E ajudando ele aí? Precisa não. Será que eu vou conseguir uma habilidade ou vou conseguir um personagem? Eu acho que você consegue o Todoroki. Ou o Bakugo. Algum dos dois. Vamos ver. Ah, eu tô pensando em voltar a minha habilidade. Essa aqui que eu tô, ela é bem cocô. Pior que o que eu tirei é um soco, então não muda muita coisa. Ah, mas esse soco aqui, ele já tá... Ele é bem melhor. Ele dá 149 de dano. Ih, acabou nossos fins. Spawn, spawn. Confia. Olha o Goku trabalhando. Goku em ação? Em ação. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu pegar um baú daquele de gema ali, ó. Falta só 10 pra ocupar meu Goku. Ah, então pega. Toma. Eu até tenho o Goku aqui, mas ele tá... Eu acho que Super Saiyajin 2. Esse daí ele tá o quê? Godform? É, o Godform pra mim, no caso, eu chamo de Instinto Superior. Ah. Eu acho que é isso mesmo. Ah, então já encheu tudo. É que, pelo que eu assisto no anime, é Instinto Superior e tem um outro nomezinho, que é... Samigai em japonês, mas eu não lembro como é. Um... Cacaroto, tá ligado? Ah... Nossa, é o pior que eu... Sei lá... Nossa, eu já peguei level 110. Tô 78. Peguei faz pouco tempo. Nossa, não é por nada não, mano. Mas a gente vai... Eu vou gastar umas estrelas aqui. Mas 10 milhões dá de boa. Eu só tinha que ter uns personagens mais fortes, velho. Mas é óbvio que eu não vou fazer isso, né, mano? É melhor eu ir lá, farmar um personagem fortão do final e blau. Aí já... É, vai ser hit kill. Ah, acho que também não. Contabilidade. Girei a zica, né, mano? Pode deixar que o próximo é na conta. Ó, esse aqui é o último. Depois daqui a gente vai pra One Piece, viu? Eita, acabou. É, aí a gente já vai pro último mundo, já. Eu vou lá spawnar, viu? Pode ir lá. Se prepara que agora o Goku vai ser hit kill neles. No Deco. Eu também tô spawnando um aqui, hein? Ó, toma. Ah, não dá... Não dá pra spawnar muito, porque, tipo assim, como você já spawnou bastante, não consigo... Ó, 92% de vida, ó. 93% já. O Goku tá fazendo estrago. Vambora. Toma. É, será que a gente vai conseguir derrotar ele antes dos nossos... Ah, foi, 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 foi. Nossa, mano. No H, hein? Será que eu vou conseguir pegar o Deco? Você falou que eu ia pegar o Todoroki. Eu peguei uma habilidade... Nossa, eu quase peguei o Deco, mano. Ganhei uma habilidade chamada Tail Spin. O Sky, não sei. Eu ganhei o Bakugou. Ó. Nossa, teleportei, joguei... Tá, pega. Caraca. Eu nem, nem eu sabe o que fazer tudo isso. Não, mano, eu não dei nem chance pro Deco ali, tipo assim, foi pra pumpei, véi. Não teve nem conversa. Não, não. Eita. Pera, é que tem... Ah. Ué, a gente ganhou espada? Gostei, hein, João? Ué, e será que a gente ganhou essas espadas? Será que a gente vai poder usar? Será massa, né? Oh, mulher, oh, mulher, oh, mulher, oh, mulher, oh, mulher! Eita. A música até parou. Nossa, é engraçado que esse loirinho aí, ele só sorri, né, mano? E eu nem roxo tenho. O que que ela fez? E isso é... Energia? Hã? E isso é poder? Why? Not just... Ah, o que que está acontecendo? O que que você está fazendo? Acho que é isso. Ai. Eu não entendo inglês! Desculpa! Ah, amanhã foi embora e eu fiquei ele gunizando no chão. Será que a gente ganhou a espada? Não. Ah, não ganhou? Que tristeza, queria ter ganhado a espada. Ah. Ó, vou tentar trocar a habilidade de novo, hein? Tailspin, vamos ver. Ó. Ó! Caramba, aí o negócio foi felicidade, hein? Tá preparado, Nicolino? Ah, mais que preparado. Finalmente, último mundo! Vamos embora, só ele que falta. Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando na primeira. É o Willian, Willian! De One Piece. Ui! Cheguemos. Bom, eu estou doido para ver quem que vão ser os bosses. Aí, cheguei. Calma aí. Ah, tá. Agora pegou o negócio, hein? Cadê eu? Aí, você não está seguindo o quadradinho amarelo? Para mim, ainda está lá. É porque você não foi lá pegar, né? Como é que você não foi lá pegar? Você tem que passar bem nele, porque não vem essa porcaria? Ah, não sabia. Ah, tem problema não. Ah, voar, voar, subir. Cara, eu só queria ter um pouquinho mais de 10. Deixa eu ver que level que é isso aqui. Qual que é o level recomendado? Nossa, 200. Vou entrar do mesmo jeito. Eita, pega! Olha o Kaido lá! Nossa! Esse daqui não é o usuário do dragão? É o Kaido. Da Dragon? É o Kaido. Nossa! João, mas você derrotar o Kaido, aí depois Barba Branca, a Big Mom, o Barba Negra, e ainda derrotar o Mihawk. Nossa, mano, o Kaido tem 200k de vida, velho. João, eu estou pensando em upar meu Bakugou. Eu acho que ele dá mais dano do que meu Goku. Vai, vê aí. Mas meu Goku ainda está dando mais dano, por enquanto. É mais barato, eu vou usar ele. Se os meus jirem morrer aí, avise-me. Certo. Eu vou ficar aqui lutando contra o Kaido, porque, mano, o bicho aqui é ensaboado, hein? Olha, se você quiser eu gasto todos os meus primeiros, depois você gasta o seu, porque eu acho que a gente vai gastar tudo. Ah, não sei, hein? Será? Eu acho que vai. Você está com quanto? 5 milhões? 8 milhões. Ah, então você ainda fica. Deve ficar com os 3. Ah, eu não estou gastando muito, não. O problema é que o Kaido tem muita vida, velho. Arraca, 200? É, ele tinha 200 e... Mano, acho que 220 aqui. Eu já dei uma boa cacetada nele aqui. Nossa, o jirem foi, mas eu vou colocar o Goku. Ah, não foi, não. Ué. Eu já vou spawnar, então. Nossa, tem um monte de estrela aqui, de coisa para pegar. Vou pegar tudo, ó. Não, 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 não. Ó, eu estava com 7 milhões e 900. Agora acho que eu já fui para os... É, não foi para os 8 milhões, não. E? Zoom. Vamos lá, jirem. Espalnei um pouquinho também. Você falou que ia spawnar. Estou colocante, ó. Agora eu vou... Só no Kamehameha. Agora eu vou lá no Kaido de novo. Tom, Eli. Quer ajuda para ficar derrotando o Kaido? Ou eu fico só aqui? Não, pode continuar aí. É bom que tu olha para mim se o... Se o jirem já foi de vala. A gente vai derrotar primeiro barba branca... Barba negra agora. Eu ainda estou na missão aqui do Kaido. Se eu conseguir, tipo, tirar pelo menos um 100k, já está ótimo, já. Já está uma maravilha. Vai ficar com a mesma quantidade do deck, praticamente. Nossa, mas é que o bicho é difícil, hein? João está derrotando muito rápido. Derrotou, mas eu vou spawnar, viu? Ah, é porque aqui a gente não tem muita vantagem, não. Mas eu queria, tipo assim, pegar um personagem mais forte aqui para poder upar ele. Tipo, se eu pegar um personagem aqui agora, eu já upo ele. Qualquer um? Qualquer um. Ó, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver. O Edifier... Ah, não, mano. Está compensando muito mais o jirem. É, o meu também. Entre o Bakugou ou o Goku. Eu até pensei em gastar um pouco de gema no jirem, mas eu não vou fazer isso, não. Vai que se arrepende. Quanto de dano o seu Goku está dando? Eita. Deixa eu apertar aqui, abre... Não. Personagens. Tá difícil aí, Nicolo. Tá complicado. Calma aí. Tchú, tchú. É que eu pensei... Eu acho que o meu Goku e o meu pai não pegue. Deixa eu solpar ele. Entendi, entendi. Ah... Nossa, velho, já acabou de novo. Caraca, mas eu acabei de faunar. Não, pois é, o negócio aqui está feio. É, Nicolo, o negócio está difícil, meu filho. Mano, a gente está sofrendo aqui a uma cota, rapaziada. O Kaido é muito forte, velho. Olha lá, já foi meu jirem tudo de novo para o ralo. Mas agora não é rosa. Não, agora já era. Meu Deus do céu, mano. Por favor, vem um personagem só para eu upar, cara. Um personagemzinho. Kaido, Kaido. Ah, peguei o Barba Negra. Que isso, hein, irmão? Ah, não foi um dos melhores, mas tá bom. Ó. Eita, pega. O Kaido aqui está pequenininho. Ah, não. Mano, você já viu no anime como ele é gigante? No anime, anime não, mas já vi foto. Mano, ele é gigantesco, velho. Eita, pega. Sério? É. Ele nem se transformou, nem usou o poder da Dragon. Ah, né. Bom, e mano, o negócio é o seguinte, velho. Eu peguei agora o Tite. Cara, está muito difícil. Tipo, muito, muito difícil de conseguir, tipo, upar, velho. Tipo, da gente derrotar. Está bem complicado. Você está sentindo isso também, ô Nicolino? Sim. Foi mil vezes mais complicado do que o outro. Mas parece que o One Piece tem mais ilhas do que três. Eu também estou achando isso. Eu estou vendo quatro. Eu acho que é quatro. Será que é a Skypie? Ah, não. É a da árvore lá. Nossa, tipo assim, eu fiquei no meio da água. Ah, consegui subir. Deixa eu ver aqui como é que é o rolê. Nossa, tem um livro aqui. Mano. Ah! Esse daqui, sabe qual ilha é essa daqui? Pera, deixa eu ver se eu reconheço. É a ilha da Nicolobin, que tinha os exploradores, os arqueólogos. Não lembro, não. Acho que não cheguei, não, nessa parte cheguei. Ah, não. Você não chegou ainda. Aqui é a... É Hanana? Não lembro como era o nome da ilha dela. Enfim. Mas é aqui mesmo, mano. Que da hora. Tá, vamos ver que level eles recomendam a gente aqui. Nossa, 300. Eu vou entrar só de meio, Minicolas. Vou fazer o seguinte. Ó, tem... Nossa, é o Luffy que tá lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui o Goku, que eu não vou mais usar. E eu vou colocar o Tite. Mano, o Tite dá 59 de DPS, velho. E eu vou melhorar só ele, velho. Vou gastar tudo minha gema. Não tem problema. Vamos ver pra quanto que vai. Nossa, ele foi pro level... Você vai pro level 20. Ele foi... Não, ele foi pro 12. Ó, pra você ter noção, ele tá dando 124 de dano. Caraca. Vou spawnar ele aqui, só pra ver o que vai acontecer. Vamos lá. Vou deixar só ele. Vou deixar só ele. Não, porque, mano, a gente tava sofrendo com o Jiren e com o Goku do Nicolas não tava rolando não, velho. Caraca, o pior que vai... Ele bate, hein. O quê? Com força. Nossa, ele é utilizando a Dark. Dá um dano que nem nossa senhora. Não, mano, de verdade. A gente, tipo assim, tava sofrendo com força. E, velho, tipo assim, eu falei, meu, não vai ter como. Eu vou ter que usar os personagens de One Piece, porque pra passar aqui, até ia rolar, Nicolas. Mas o tempo que a gente ia gastar... Ô, João, o tempo, no caso, é umas meia hora. Não, mais, mais, mais. Caraca, mais ainda de meia hora. Nossa, tipo... Meu, a gente tá dando... A gente tá dando... Tipo assim, é porque aqui o recomendado é o level 300, mas, pô, como é que a gente pega esse level? Até pegar ele, nossa senhora. Olha a minha habilidade. Toma ali. Ah, você pegou a habilidade do Barba Negra? E olha como ele é resistente. É, o pior que ele aguenta, aguenta porrada. Não, a gente tá batalhando contra o Chapéu de Palha. Tipo assim, agora eu até tenho vontade, ó, de tentar continuar, porque, véi, antes eu tava desanimado, tava triste, cara. Tava muito pouco. Olha aí, ó. Aguentou até a metade já, eles. Não, aqui já é bastante coisa, já. Obviamente que dá pra, tipo, upar mais, talvez chegar um pouco mais... Ó, nossa... Não, eles tão aguentando muito bem. Isso eu não tenho que reclamar. Mas será que agora eles já aguentam, pô, derrotar o Sanji e enfrentar o Zoro? Ah, pode ser. Ó, eu vou melhorar aqui. Ó, ele já tá dando mais dano. Eu vou lá... Eu vou lá invocar ele, ó. Tô dando mais danozinho aqui. Não, o problema é que, tipo assim, é 43 mil pra invocar ele. Mas eu acho que, tipo assim, até que eu não tô gastando tanta estrela. Eu gasto meio milhão, mais ou menos, pra invocar todos. Paraca? Ô, João, mas olha a vida. Não, é outros 500, mano. Se a gente tivesse... Se eu não tivesse feito isso, meu, com certeza a gente não teria nem chegado na metade. Porque, tipo assim, o Luffy, ele tá com 300 de vida. A outra... A outra, eu fiquei, tipo assim, só focando o Kaido, né? Yes. E, tipo assim, eu tô upando também. Não sei tu, mas eu tô level 120. Eu tô 88. Eu upei um bocado. Não, é. Eu upo bastante. Mas, mesmo assim, cara, a gente tá muito fraco. A gente tinha que estar mais forte. Ó, tá vendo que, tipo assim, já tá chegando aqui no Sanji. E já tá bem mais difícil de... Eles já tão quase morrendo. Porque, tipo assim, o Sanji, ele já dá mais vida, tá ligado? Já bate mais forte. Ah, o bom, pelo menos, que eu acho que dá pra derrotar ainda. Ó, mas, mano, parece que eu tô... Parece que eu, tipo, eu tô upando muito rápido. Ah, é por causa do dano do... Do Barba Negra. Faz sentido. Eita, eu tenho me esquecido disso. Faz sentido, velho. Ó, eu vou tentar derrotar o Sanji pra depois invocar ele pro Zoro. Esse daqui, o de cá, eu consigo derrotar sozinho. Eu tô derrotando dois aqui. Eu também. Derrotei o primeiro agora. Deixa eu... Aí, peraí. E a habilidade. Cara, o meu Suzano tá dando muito dano. Tipo, eu tô dando 700 no Suzano. Derrotei os dois aqui. Bro. Achei que eu quase peguei sua... Sua ability. Espera aí. Spawn, spawn. Eu vou spawnar o bicho aqui. Tem que ser ele, velho. É o Barba. Nossa, o problema é que eu não vou ter mais, tipo, Star. Eu também... Como pode ser? Eu spawno dois. Praticamente. Não, o bom é que aqui, tipo assim, é tudo fechadinho, ó. Dá pra eu acertar... Quase tudo, assim, com... Uma habilidade... Ó. Aqui já... Aqui já deixei com 39 de vida, já. Tome. Cara, eu tô upando muito rápido, Nicolas. Isso aqui tá muito bom. É que eu tô... Agora eu tô de pouquinho em pouquinho. Eu não spawnei nenhum. Não, tipo assim, se você spawna, você pega muito mais... Muito mais... XP. Isso daí é fato. Agora eu não sei se, tipo assim, se os tapas deles contam. Mas, assim, que tá subindo bem mais rápido... Ah, eles já vão falecer, já. Ah, mas ele aguentou bem, até. Ah, não. Mas eu vou ter que invocar aí, pelo menos, mais umas duas vezes pra derrotar. Aí o Luffy... Eu não tô nem... Nem querendo pensar. Olha, olha só. Tá... Tá 5 mil. 5 mil, Nicolina. Nossa, a gente sofreu, rapaziada. Eu não vou mentir, mas a gente sofreu pra derrotar esse Luffy. Eu acho que foi mais fácil que derrotar o... O Kaido, viu? Porque aqui a gente teve os Barba Negra pra poder ajudar, né? A única sorte foi essa. Sim, ó. Eu vou ganhar ele. Podia vir um Luffy, né, mano? Peguei! Foi quase que eu ganhei ele. Eu peguei! Mostra, mostra. Calma aí, calma aí, que eu preciso derrotar ele agora na pancadaria. Será que ele vai esticar? Vamos ver. Gomo, gomo no pistol. Eita, pega! Eu também estiquei. Ué? 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 Derrotei ele com o ataque dele. Eu, Luffy, não entendi muito bem, não. Mas tudo bem, né? Muito bem, muito bem. Pelo menos, pelo menos eu peguei você, né? Tipo, isso é uma coisa boa, eu acho. Nossa, gente... Eu quero ver. Peraí, 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 Nicolas. Não, não, não se apresse. Ó o meu ataque aqui, ó. Do nada. Toma, Luffy. Cara, nossa. Mano, ele consegue dar quase mais dano que o... Nossa, que o Barba Negra, velho. Mesmo sem estar upado? Mesmo sem estar upado. Eu vou upar ele aqui, ó. Vamos ver. Nossa, ele já passou o Barba Negra. Nossa, mano. Nicolas, a gente precisa... Mano, a gente precisa urgentemente pegar o último, velho. Não, eu quero invocar ele pra você ver. Tá na do... Na próxima já? Eu já tô indo pra lá. Tira... Ah, já tá na minha frente. É, o pai aqui é rápido. Nossa, esse... Mano, a gente precisa... Agora, de fato, família, a gente vai ter que parar pra poder farmar, porque aqui não vai... Aqui não vai... Não vai rolar o rolê, não, velho. Ó. Nossa senhora. Arraga. Nossa senhora. Ó, vou spawnar ele. Tá preparado, hein? Tô. Nossa, toma. Vai todo meu dinheirinho. Meu suado dinheirinho. Minha sua... Acabou. Vou tentar ver se eu consigo ajudar. Vai. Nossa, mas ó. Ele é brabo, hein? Nossa, ele tá arrebentado. Caramba, velho. Ô, esse daqui lá na ilha do Naruto deve fazer um estrago. Mano, deve dar hit kill. Será? Ah, deve ser por aí. Ataque louco. Quem é esse Fuji? O Fuji é o... Não é o Fujita? Ah, eu não conheço não, então. Não, acho que não. Ele é o Dalite, esse daí. O Fujita é o Dalite? Não, não, não. O Dalite é esse daqui, ó. Não, eu só tô falando... É, o penúltimo é o Dalite. Eu acho que esse daqui é o Fujita mesmo. Não, não, não. Caraca, meu Goku não aguentou nada. Não, mano. Tipo assim, não querendo ser desumilde, mas nem compensa tu spawnar o Goku. Então, eu vou guardar quando eu tiver 300 bilhões eu gasto. Nossa, mano. Se a gente conseguir repassar esse daqui, Nicolas, a gente zera o joguinho, cara. Ah, esse daqui já é o último? É, eu acho que já é o último. Ué, na minha cabecinha mais uma. É, então. Eu também achei, mas aqui é... É igual aquele lugar onde tem a raid no Blox Fruit. Que tem fogo... Ah, sim. Que tem fogo e o negócio é... É bagulho de hoje, ó. Muito louco. Nossa, mano. Os Luffy aqui, véi, muito doidos. Ô, ele tá aguentando muito, véi. O João, acho que compensa mais dar a destra de lado do que de frente. Como assim? Aqui, ó. É que eu tô com a trava ativa. Mas aqui, ó, de frente. Chegou de lado. Parece que vai mais longe. Não sei, acho que talvez é só a impressão tua. Nossa, mano. Sem capa, invocar cada um. Ih, isso. Eu nem... Eu não consigo expomar um. Nossa, aí é treta, hein? Nossa, e tá só 23%, hein, Nicolas? Hum. É, né? É, deixa eu só ver a vida que eu acabei não olhando. Só pra sofrer. Nossa, aí é a hora da gente chorar. Nossa, família. Depois de um bom tempo aqui, derrotando, farmando. Velho, eu já tô quase levo 150 e quase também derrotando aqui o Almirante. Esse aqui é perigoso, hein, Nicolas? Conhece esse? Esse daqui eu não conheço, não. Ah, esse. Mas se você continuar assistindo logo, logo você vai conhecer. E, mano, falta bem pouquinho pra gente terminar de derrotar ele. 4 mil pra ser exato. E vamos ver o que a gente vai conseguir. E, mano, depois de derrotar ele, nós vamos ter feito um feito muito grande. Um feito que, cara, demorou, mas conseguimos. Que, no caso, é terminamos. Zeramos o joguinho. E vamos ver o que a gente vai pegar. Peguei o Fujita. Eu também. Peguei o Fuji. O Fuji, Fuji. Bom, eu queria ter pegado o último ali, né? Mas fazer o quê? Obviamente que a gente vai tentar mais vezes, né? E eu quero ver a animação final. Essa é a última animação, né, desse mundo. Eita, pega. Ah! Ó! Caraca. Filha da gravidade, né? Não. Ele é o da magma, eu acho. Ah, pode ser. É, pode ser. Eu, pra ser sincero, não sei do que ele é. Mas que a luta tá louca, tá, velho? Não, o negócio tá bruto, velho. Eu acho que é da magma mesmo. Eita, pega. Que isso? Caramba! Brinca comigo, pra ver se não toma. Eita, poxa. Nossa, ele ainda tá firme, velho. Ô, essa, na moral, essa é a melhor luta, velho. Essa foi disparada. Caramba! Nossa! Poderosíssimo, João! Nunca mexa! Nossa, eu tô até segurando o bracinho ali. É? Vem, parte de frente. Foi-se embora. É, rapaziada. Derrotamos mais um. Agora, agora não tem mais pro... Pera aí. Ah, agora vem a outra Cinematic que vai aparecer a mulher, certeza. Oxi. Vou lá. Ah! Mas o que o anime é? Então, eu não sei. Ela... Ela desapareceu com carinha, velho. Caraca, aquele tapão. Ah, ela... Nossa! Ela teleportou pra trás, velho. Mostra, eu, ué. Voltou. Não entendi. Pra onde você... Mano, eu tô achando que esse cara tá de cúmplice com ela, velho. Por que ele voltou ali do nada? Será? E só tá enganando nós? Não sei, hein, mano. Ó, sei que família, nós terminamos. Agora sim, está terminado. Como havia sido terminado. Eu só peguei o Fuji aqui. Será que o Fuji é bom? Vou equipar o Endfire que eu tenho. E o Fuji dá 116. Ah, não. O Luffy é bem melhor. Ah, então... Mas o meu Fuji tá bom. É, não. É que assim, né? Bom, o que a gente pode fazer agora é continuar aqui farmando, fazendo mais algumas coisas. Eu ainda tenho muito o que farmar. Eu quero ver se eu pego ou peço esses levels aqui pra gente ver o que vai acontecer. Mas família, é isso. Deixa o like porque esse vídeo deu muito trabalho. Não se esquece de inscrever. Tamo junto. Tchau. Tchau.